Nós estamos vivendo uma era, uma geração de muito individualistas. Esse individualismo é como se desenvolve, é como isso cresce, realmente sem medida. Inclusive, quando a gente educa nossos filhos, em vez de a gente dar disciplina, agora a gente está em nome da liberdade, deixa ele fazer. E assim ele vai criar essa autonomia, essa autoestimação, e ele pode falar à vontade, se engaguejar, deixa o menino fazer o que ele quiser. Essa liberdade está crescendo e é como em todo o nosso redor. Em nome da liberdade, cada um expressa o que você quiser, cada um faz o que você quiser. Isso ainda entra dentro da igreja, que realmente a igreja é uma comunidade, mais de uma pessoa, duas, três, trinta, quarenta, cinquenta, setenas, milhares, é uma comunidade. Isso também acontece na escola, isso também acontece na nossa família também, e tudo é uma comunidade. Mesmo as pessoas que têm a mesma visão, e realmente mesmo o alvo, é uma comunidade. No entanto, esse individualismo está prevalecendo, e entra dentro da igreja, e realmente fala que eu penso assim, por isso eu faço assim, porque deveria ser dessa forma, porque assim, muito bem o pessoal indagar, e questionar, e perguntar, mas cria tumulto, cria conflito, cria realmente... Essa pessoa precisa ser mais assim, disciplinada. E no entanto, como nós viveremos nesse mundo que está crescendo cada vez mais, esse individualismo, egoísmo, em nome dessa grande liberdade humana, e ao mesmo tempo, a gente tem que conviver junto. Nenhum homem sobrevive sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de você, e eles assim por diante. Como nós teremos essa vida comunitária, mesmo preservando a sua vida, a sua liberdade, então nós recorremos à palavra de Deus. Como a Bíblia nos ensina. Como nós viveremos, cada um tem sua autenticidade, tem sua identidade própria, e ao mesmo tempo, respeita um e o outro, para a gente seguir junto, para mesmo a alma. Isso é hoje o nosso desafio. Isso que nós compartilharemos. Irmãos, se você se lembra, um domingo, dois domingos atrás, eu compartilhei a palavra, esse primeiro parte do Coríntios. Essa cidade em Coríntios, realmente uma cidade grande naquela época. Eu que já falei, naquela época já tinha essa cidade, possuía um estádio tamanho de Pacaembu, o maior, que acomodava mais de 20 mil cidadãs. Então, realmente, cidade que tinha uma grande infraestrutura, e também tinha muitas raças. Quando falam muitas raças, tem suas derivações, suas culturas, seus costumes, seus hábitos. Tem seus calendários importantes, que tem que memorizar, relembrado. E tem suas religiões, tem suas idolatrias. Tudo isso. Irmãos, dessa forma, como esta igreja pode se tornar realmente sal daquela cidade. É como luz daquela cidade. Nós sabemos muito bem, essa cidade estava totalmente deprovada, é corrupta. E sem moral, há moral mesmo. Por isso surgiu um verbo, a grega, corinthiojomai. Significa você se tornando cada vez mais corintiano. Espera aí, pessoal, não leva mal. Eu não estou confrontando time fiel, certo? Não tem nada a ver. Aquela cidade, tá? E corintianojomai significa que você está totalmente deprovada. Imagina quando eles conseguiram levantar esse verbo. Então dá para imaginar essa corrupção daquela cidade. Mas, aliás, essa cidade não tem semelhança com São Paulo. E todas as raças moram assim. Todos os descendentes de imigrantes. Aqui, Brasil é uma nação sensacional. Uma nação de imigrantes que não importa o Ocidente, Oriente, Hemisfera, Norte e Sul. E toda a raça está aqui. Eu acho que Brasil vai ser grande potencialidade. E esse nosso trabalho, para que isso não seja nem esquerda, nem direita, seja realmente uma nação respeitada. Todo mundo está pensando. Toda a história humana não existe. Esse curto prazo, fazer uma nação, esse grande dos eventos, como Copa do Mundo e Olimpíada, isso é impossível. Mas o Brasil está fazendo ano que vem e daqui a dois anos. Então, irmãos, como até o mundo está desesperadamente realmente preocupado com a paz brasileira. Não é assim? Economicamente, politicamente, em todo sentido, em todas as razões. No entanto, como nós conviveremos juntos, para não levantar uma ideologia, não seja um político, seja guiado, levando toda essa nação. Mas como a gente se formar, se multiforme, ao mesmo tempo, um e outro respeitando? Isso é somente pela palavra de Deus. Irmãos, quando Deus chama esse povo, esse povo de Deus, Deus chama assim, esse é meu povo santo. Por quê? Ele é santo, Deus é santo, eu sou santo e você é santo. Então, disse, começando já a palavra de Deus, versículo 2, à igreja de Deus, que está em Coríntios, ao santificado em Cristo Jesus. Irmãos, esse povo chama povo santo de Deus. É povo santo. Repita comigo, eu sou povo santo de Deus. Irmãos, não, você tem santidade, você é santo, por isso que Deus te chamou, nada disso. Nós tornamos santo, porque Ele nos chamou. Como se fossem irmãos brasileiros, não importa você ter com pele branca, preta, amarela, vermelha, não importa. Se você nasceu no Brasil, como que chama? Brasileiro nato. Não é que você viveu como cidadão brasileiro, como você pagou imposto, como você cumpriu deveres, não. Se você nasceu aqui, você é brasileiro. Agora, já que você é brasileiro, você cumpre sua responsabilidade, seus deveres. Isso também usufrua seus direitos. não é que você já viveu uma vida como brasileiro, agora você tem cidadania brasileira. Nada disso. Quem nasceu aqui, aqui é território brasileiro, então você é brasileiro. Mesma coisa, somos o povo santo de Deus, porque Deus que nos chamou, uma vez que Ele nos chamou, somos o quê? Santificados, separados de Deus. É holy, nós somos realmente separados de Deus. Por isso que se chama o povo de Deus, o povo santo de Deus. não é que eu tenho uma santidade. Olha a pessoa que está ao seu lado, parece rolo, 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 mas respeite. Essa pessoa é o quê? Filha santo de Deus, filho santo de Deus. Por quê? Seu pai é santo. Cachorrinho nasceu como cachorrinho, crescerá como cachorra, cadela, cachorro, não é assim? Se nasceu como um novilho, crescerá como vaca, boi, não é assim? Mas se nasceu como filho de santo, você viverá como santo. Isso que você é. Por isso Deus derramava a grande bênção, não faltava nenhuma coisa. Disse, primeiro versículo 7 aqui, disse que, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. E o Senhor vai guardar nossa vida até o fim. Se o Senhor prometeu, será assim mesmo. Acho que não concorda comigo. Esse é o seu problema. Mas, irmãos, o Senhor realmente prometeu para nos guardar. e não faltará nenhuma graça, não faltará nenhuma bênção. Mas, por que faltam tantas bênçãos na nossa vida, pessoal? Uma coisa está errada. Porque, sendo filha de Deus, filho de Deus, se a gente vive desgraçadamente, sem graça, isso que é milagre. Mas, por que cristãos sofrem? E ainda muitas igrejas ao nosso redor, especificamente, esse neocarcemático, que vendem em nome da prosperidade, que eles, como se fossem assim, você quer ganhar dinheiro, eu vou ensinar como ganhar dinheiro, então me paga cem reais. Cara que nem tem dinheiro, ele paga cem reais para aprender como ganhar dinheiro. Aí ele pergunta, o que é? Então me ensina. Eu já ensinei. O que é isso? Aí ele tem que repetir para o outro, eu vou ensinar você como ganhar dinheiro, e me dá cinquenta reais. está indo? Mas está cheio essas igrejas, multidões, multidões, pessoal. Já imaginou, se eu ensino como ganhar dinheiro, vai lotar essa igreja. Como expulsa de diabo, tudo é culpa de demônio, vai encher aqui. Ainda bem que eu tenho pequena consciência, pessoal. Irmãos, lembra bem, que Deus prometeu, você sendo filha de Deus, você sendo filho de Deus, certamente você usufruirá essa benção de Deus. Então por que a gente não usufrui a isso? Isso que a gente tem que ver. O que está acontecendo? Porque está escrito versículo 6, vamos lá, porque Deus nos chama povo santo de Deus, porque Deus derrama tanta benção sobre nós, todo mundo junto versículo 6, assim como testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Sua vida seja testemunho de Cristo. Através seu estudo, através seu trabalho, através sua família, o que que seja, você lá, está difícil esses dias, comércio, toda, mas como você e sua família é diferente, como sua vida é diferente, todo mundo está quebrado, porque você está sorrindo. O que está acontecendo? Deus fez tudo isso para que nossa vida seja testemunho de Cristo. E assim que eu abri mensagem, o que que é real e irreal? Pessoa real, a gente fala que é coisa de presente, o que eu preciso apagar, o que eu preciso acertar a conta, eu tenho que comprar, tenho que vender, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar essa empresa ou não, como que é educar meus filhos, tudo isso é realidade. A gente fala sobre amanhã, você tem que preparar amanhã, pessoal fala assim, não, isso é irreal, minha realidade é agora, presente, o que que eu vou fazer? Isso é irreal, isso é amanhã, isso é futuro, tudo é irreal. E a pessoa lembra que toda benção escrita e confirmada na palavra de Deus como se fosse irreal. A benção que pessoa conta, a benção que pessoa se testemunha, tudo isso parece irreal, a minha vida é diferente, irmãos, aliás, qual é realidade? Qual é irrealidade? e hoje, irmãos, lembra bem como Deus colocou e vendo essa irrealidade que aconteceu na nossa vida, como irmãos memorizaram capítulo 8 romanos, isso é irreal, era, mas se tornou real, se você memorizou o romano 8, o que você não vai memorizar no seu estudo? Se você estudar assim, quem que segurará vocês? Aliás, qual é irreal? Irreal, irmãos, aí hoje, mesmo assim, apóstolo Paulo fala aqui, mas esta igreja tem muita importância, está dentro dessa cidade que se chama Coríntios, tem muitas raças, muitas culturas, muito tudo, no entanto, essa igreja, como o apóstolo Paulo levantou, e como ele tinha esse amor, essa intimidade, no entanto, ele ouve uma reportagem, em que sua irmã em fé, é Chloe, e fala sobre todos os assuntos, não é dedo duro, não, é que ela estava muito sentida com a sua igreja, e sabe que a igreja não está tomando suas essências por causa de coisas que não são essenciais, e que não são coisas essenciais que tomam conta da essência, e coisas que secundárias pegam as coisas principais, e com isso muita preocupação, e apóstolo Paulo dá um aviso, dá um warning, ele dá uma alerta, e assim começa, qual é o problema? Qual é o problema de uma igreja? A gente também está crescendo, está servindo, mas qual é? Irmãos, primeiro desafio, primeiro ponto, vamos lá, Cássio, me ajude, aí é o primeiro ponto, vamos ler todo mundo junto, antes deve eliminar, contenda que quebra a comunidade, família, união dos fiéis, qualquer união começa a se avalar com contendas, o que é contendas? É discussão, é briga, diferenciar suas opiniões, e disse opinião em muitos grupos, mas por causa dessa diferença, pessoas começam a fazer partitarismo, para demonstrar que você está certo e outros estão errados, em vez de ver cada um sua parte e se unir, mas somente sua posição está desacerta, irmãos, esse problema, porque o que acontece, justamente, irmãos, lembra bem, quando a postura da igreja, todo mundo era neófitos, todo mundo era bem, pessoas humildes, espiritualmente, mas passando o tempo, pessoas se tornaram realmente grandes líderes, e já porque esse contente é importante, número dois, nada mais esse contente, essa variedade da liderança, aqui, palavra de Deus fala, mas tinha um grupo que chamava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cepa, que é Pedro, eu sou de até Cristo, irmãos, agora como liderança cresceram, cada um tem sua posição, cada um tem seus discípulos, e eles perderam a essência da sua igreja, em Coríntios, isso que aconteceu dentro da igreja, porque é bom que pessoas cresceram, não é bom, pessoas cresceram, se tornaram cooperadores, mas cada um como serviu a igreja, como sacrificou sua vida, cada um tem sua opinião, eu penso assim, e outro, eu não, eu faço assim, eu faço assim, em vez de unir isso, pessoas agora começam a questionar, para que fazer isso, aquilo, assim por diante, coloco veio, não coloco, eu como isso, tomo participação, dizer ou não, eu tenho que fazer ou não, é o mesmo problema que hoje existe, meio de nós também, por isso, essa palavra de Deus está escrita, porque nós somos sujeitos a mesmo problema, nada mais, houve essa diferenciação, irmãos, eu estava viajando Coreia, né, mês passado, assim, aí, eu estava aprendendo sobre um pouco de porcelanas, né, porque você encontra orientais, como tomar chá, mas eu encontrei três artistas que fazem essas porcelanas da chá, que ainda são vivos, e cada um deles é oitenta e pouco anos, tudo velhinho, mas vida toda eles viveram, então, eu tinha a oportunidade de visitar, eu queria visitar três, esses três são famosos da Coreia, são vivos ainda, né, mas duas pessoas consegui encontrar, e o último, a gente tentou ligar, mas tem que ser agendada, era muito difícil, então, não consegui encontrar todo mundo, mas, eu encontrei pelo menos duas pessoas, entre três, duas, aí, já é muita, né, aí, essa segunda pessoa que eu encontrei, o nome dele se chama Chan Han Bong, né, é muito respeitado, ele é muito respeitado na nação japonesa, até o imperador sempre comprava anualmente xícaras deles, para tomar chá, mas aquela xícara é, é uma arte, não é bonita, não, é coisa tão simples, mas eu comecei, assim, me concentrar mais, essa porcelana é três coisas, essa é pôr da terra e a água e fogo, aí que se torna um vaso, isso me desafiou muito, como se fosse a nossa vida, que é a nossa vida como se fosse vindo da pôr da terra, entra água, misturado, depois, tem que assar, pelo fogo, aí sai um vaso, uma xícara, isso me desafiou muito, muito cristão, aí, eu visitei aquele homem, aquele mestre muito humilde, ele falando toda a sua história, ensinando como, como tomar chá, como tomar chá, aprendi, como tomar chá, não pode tomar chá assim, cabeça baixa, não é só de ideão, grupo, tipo não, você tem que tomar chá, era muito bom, aí, um homem que me levou, ele falou, meu conhecido, um presbítero de outra igreja, ele falou assim, pastor, já que nós encontramos mestre, e lá tinha alguns jogos de chá, é que ele que fez, é uma coisa de, é a arte, ele falou assim, eu vou comprar dois jogos, um para mim, um para o senhor, não pelo preço, eu não vou falar preço, para não escandalizar ninguém aqui, e ele comprou, e ele deu, e era muito emocionado na minha vida, o problema é como trazer para mim, essa xícara, sem quebrar, já caiu madeira, que ele fez, é muito bonito, e eu falei, não tem problema, eu vou com, abraçado, eu, deixa todas as minhas malas, eu vou viajar só com isso, eu entro no avião assim, e eu vou passar assim, ele disse, não, não pastor, a gente vai comprar, uma mala especial, tudo doura, que não vai quebrar nada, outra, que vai proteger tudo, aliás, ele comprou, vamos colocar aqui, meu e seu, eu falei, não, meu, eu vou carregar nos meus braços, pastor, coloca aqui, é muito trabalho, eu falei, não, não tem nenhum trabalho, eu vou levar assim, pastor, se quebrar, eu compro outro jogo para você, depois dessa, eu falei, eu não tenho onde, esconder minha cabeça, está aqui, eu entreguei, ele colocou aquela caixa, tudo bem embalado, pacotado, mala especial também, e que despachou, chegamos no Brasil, assim que a gente pegou caixa, eu voltei para casa, a primeira coisa que fiz, a caixa, viu tudo, aquele jogo, quebrou as xícaras, isso mesmo, pessoal, não é duas xícaras que quebraram, meu coração estava estilizado, ele não deve ter ouvido dele não, aí eu queria trazer, mas como que eu vou falar para esse homem, fez com tanta vontade, mas daqui a pouco o telefone toca, aí eu atendi, era aquele presbítero, pastor, pastor, como que está a sua xícara? Minha xícara, por quê? Minha xícara quebrou, aí eu falei, é, é meu também, e nós, pastor, desculpe, me perdoe, eu devo ter ouvido o senhor, sabe por que a xícara quebrou? A xícara quebrou, porque chocou entre si, chocaram entre si, essa igreja vai se quebrar, quando a liderança se choca, entre si, nenhuma proteção segurará, quando se choca, entre si, que o que estava acontecendo, na igreja em Coríntios, tinha um que falava, que um grupo que falava, que nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, nós somos de... assim por diante, e cada um tinha a sua opinião, cada um colocava o que é mais importante, para mim o importante é comunhão, se sentir bem, não, para mim o importante é missão, não, a missão não é tão importante, nossa importância é a adoração, adoração não é importante, não, é comunhão, não, é tão comunhão, não, nossa importância é discipulado, não, não é discipulado, não, agora é nosso, assim por diante, pessoal. aí o apóstolo Paulo ficou desesperado, aí ele falou assim, mas o que vocês estão fazendo, está dividindo Cristo? Quem que morreu por nós? Eu? Não, você não, quem morreu por nós é Jesus Cristo, só a sua cruz, irmãos na igreja tem pior inimigo, coisa mais, é perigo da igreja, é nada mais, pessoas que entram na igreja, liderança que cresceram, especificamente liderança, porque já serviram muito a igreja, é pessoa que é conforto, mostra esse cenário, Cássio, conforto, 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 pessoal, quer conforto? Eu quero um pouco de conforto, deixa eu, pessoal, nossa igreja, se você quer vir com bermuda, pode vir, eu não ligo com essas coisas, mas pessoas que vêm com a bermuda, um dia vêm com ternos também, então, não é assim, seja realmente verdadeira a liberdade, geralmente eu venho à igreja, eu pego o medo, dá para vocês não me enjoar, mas eu posso vir, só com a camisa também, porque eu sei como respeitar Deus, mas pessoas que nem aprenderam, já começam a vir com aqui chinelo, está errado, não é assim, não pode começar assim, mas as pessoas vão aprender com a liderança, a liderança já sabe como honrar a Deus, então pensa, a pessoa pode com chinelo, bermuda, não tem problema nenhuma coisa, mas as pessoas que chegam, pensam que é só isso, eu fui uma vez lá na Londrina, pastor, Oslin, muito amigo, a gente está cultuando, essa igreja não usa mais ternos, eu falei, eu ia tirar, mas se vocês não usam, então eu uso, para mostrar que usa terno também, uma das opções, entenda bem pessoal, levanta nível, primeiro o pessoal fala conforto, perigo pessoal conforto, porque conforto entra para, entra para, complacência, complacência, o que é complacência? Complacência é o seguinte, indiferença, mas assim, pode fazer, pode não fazer, não tem problema, vamos fazer missão, está bom, mas eu sempre faço missão, um dia eu vou fazer, vamos louvar hoje, já louvi muito hoje, eu vou descansar, porque outro dia eu louvo, não entendeu essa palavra? Depois dessa, bem, corrupção, a pessoa começa a se deteriorar, abre a Bíblia, a Sofonia, capítulo 1, versículo 12, aí que explica aqui, que é complacência, vamos ler, todo mundo junto já? Naquele tempo, com lanternas, e castigarei, os homens que estão, o Senhor não faz bem, nem faz mal, isso é complacência, essas pessoas, Deus fala que, eu castigarei essa pessoa, a Deus, se Deus me abençoa, está ótimo, se Deus não, a gente não fala assim, se Deus quiser, essa pessoa não é cristã, se Deus quiser o quê? Deus quiser não, sempre Deus quer, ou não quer, que Deus quiser, Deus quer, ou não quer, então pessoal, pessoas, que entram no conforto de ano, jornada de conforto, me deixe, eu sirvo Deus, do jeito que eu quero, depois essa pessoa, se tornar o quê? Pode fazer, e não precisa fazer, um dia eu faço, Deus fala, eu castirei esse cara, esse povo, não é meu povo, isso que acontece, assim, terceiro ponto, então, como nós recuperaremos, irmãos, como nós, eliminarmos, essas contendas, e como nós, essa diversidade, multiforme na liderança, é ótima, para se unir, não dividir, então, como nós faremos isso, número três, vamos ler tudo junto, por isso, devemos ter um coração, e uma mente, ter um coração, uma mente, é mesmo que lembrar, da fidelidade de Deus, o que é que é isso, lembrar a fidelidade de Deus, irmãos, raciocina comigo, quando nós, aprendemos, aprendemos a acreditar em Deus, ter fé no Senhor, quando a gente, não tinha, não tinha o que acreditar, nem própria, a sua vida, quando nós, saboreamos, a bênção, graças de Deus, lembre bem, pessoal, quando a gente, não tinha nada, não tinha, não tinha como, pedir mais, essa ajuda, como nós, entendemos Senhor, quando nós, confiamos no Senhor, quando, peça de todo, nosso redor, que desconfiava, e não considerava mais, minha existência, e nós, se encontrarmos, Senhor Jesus Cristo, aquele que nos encontrou, humanamente, como a gente, a gente, quando nós, dobramos mais, nos joelhos, na nossa vida, quando a gente, estava totalmente, arruinada, e não tinha mais, pingo da esperança, sobre a nossa, própria vida, quando nós, clamamos, o nome do Senhor, Senhor é fiel, Senhor, tinha raiz de mim, quando nós, proclamamos, o nome do Senhor, quando a gente, estava só, sozinho, no deserto, muita gente, que envolvido, na nossa vida, mesmo que a gente, estava passando, dentro de estação, de metrô, está cheio de gente, e realmente, cutucando o ombro, do ombro, passando assim, mas a gente sabe, não tem nenhum amigo, para compartilhar, minha tristeza, necessidade, irmãos, semana passada, eu estava participando, reunião de, conferência de missões, GP, Global Partners, nossa igreja, envolvida, que sabe, que seu pastor, é presidente, dessa, dessa, entidade, isso não é importante, importante é vocês, igreja de Agua Viva, envolvido, com 320 missionários, e 34 nações diferentes, até, áreas muçulmanas, por isso, se fez na Malésia, agora eu aprendi, Malásia, não pode ler Malásia, tem que ler, Maléxia, porque lá, é povo unido, de Malé, mais Indochina, Indochina, Maléxia, significa Malé, e descendente, Indochina, chinês, terminando a reunião, eu, fui visitar Filipina, um lugar que chama, Ibar, é seis horas de ônibus, de Manila, eu fiquei assustado, Parque dos Milagres, Vila dos Milagres, que a gente trabalha, lá é, é jardim, para essa cidade, você acredita, nossos missionários, morando, dormindo, comendo, junto com esse povo, eu chorei, eu arrependi lá, quando eu preguei lá, eu falei primeiro a minha palavra, eu peguei contra vocês, contra Deus, porque, me desculpa, ter visitado vocês, somente agora, em nome da igreja, água viva, porque Deus, me mostra, tantas nações, sendo líder, da igreja, água viva, somente a gente, somente a nossa igreja, esse conforto, levará a complacência, indiferença, que levará, nossa vida, totalmente corrupta, eu saí de lá, e calculando bem, depois da minha saída, depois de três horas, começou essa, super trufão, que matou, mais de 10 mil, filipinos, uma velocidade, de 380 quilômetros, que é mais violenta, da toda a história, da Filipina, mais de um milhão, que ficaram perdidos, todas as suas casas, com a imundação, por causa de 13 horas, diferença, eu não estou falando, que eu escapei, não estou, azarado, que tenha escapado, deve até lá, para que meu povo, orasse mais, para que meu povo, dê atenção mais, ao mundo, que Deus criou, até de manhã, tentando fazer contato, com missionários, eu não sei, o que aconteceu, com eles, irmãos, igreja água viva, tinha essência, e tem essência, mas coisas, que secundário, está tomando conta, da essência, da igreja água viva, como está tomando conta, da igreja em Coríntios, igreja água viva, começou, sabe igreja água viva, como começou, igreja água viva, aquele que ama, esta nação brasileira, irmão senhor, eu amo, esta nação, quando eu falo, eu amo, esta nação, tem corrupção junto, tem asfalto, todo embracado, esse marginal, que nunca, cada vez mais, deteriorado, mas, tudo incluído, a pessoa, quando eu falo, eu amo, esta nação, isso incluído, até, até políticos, eu não posso, separar, isso eu gosto, isso eu não gosto, eu amo, esta nação, igreja água viva, começou, pessoas que amam, esta nação, quem que ama, esta nação, quem é verdadeiro, brasileiros, aquele que fala, bem português, eu não acho, irmãos, muita gente, que fala bem, língua coreana, fala bem, eu vi filipinos, que falavam coreano, eu tenho amigos, brasileiros, pastores, que falam coreano, mas quem fala, bem língua, é evigarista, pessoal, geralmente, quem que ama, esta nação, é essa pessoa, que é brasileiro, e nós começamos, assim, por isso, mesmo que igreja, era precária, a gente ia, missão, para todo canto do Brasil, todo canto, Recife, a gente ia, nordeste, norte, Rondônia, quem que vai, Rondônia pessoal, quem que vai, não pessoal, quem que vai, Rolim de Mora, Jaro, porque lá, quem ia, governo dava terra de graça, porque, ninguém ia, a gente ia, Tocantins, Manaus, a gente ia, a gente ia, Rio Grande do Sul, aquele Santa Cruz, onde dia 20, nasceu, não encontrar modelo, mas sim, evangelizar, até o ônibus, captou, quase, a gente ia morrer junto, mas a gente ia à missão, fechou a igreja, durante um mês, porque, o número de membro, era 30, 40, todos, pessoas, a gente ia à missão, não contava dinheiro, não, porque pagava, essa despesa de ônibus, um ano inteiro, depois, a gente ia à missão, e ainda servia, igrejas brasileiras, igrejas brasileiras, que é muito maior, que a gente, melhor em infraestrutura, do que a gente, igreja de água viva, mas quem que faz, de discipulado, a gente ia, a gente compartilhava a visão, não somente isso, ele veio até, pastor Reverendo, Roberto, da liderança da igreja, levava para a Coreia, a igreja de Ansarã, ia aprender disciplado, compartilhar, mesmo com a despesa, acabamos tudo, editamos livros, e não contava dinheiro, não pessoal, aliás, a igreja cresceu assim, mal pagava aluguel da igreja, durante esses 12 anos, não é 120 anos não, pessoal, 12 anos, porque Deus levantou, a gente, porque tem um povo de Deus, sem perigo, sem perigo, somente o evangelho, que salva, nós podemos colocar, sobre média, da nossa vida, pode colocar, tantas coisas, que a gente necessita, pode enumerar, pode colocar, mas não esqueça, coisa mais importante, da sobre média, da nossa vida, é, graça de Deus, só pela graça de Deus, que a gente viveu, e chegou até aqui, se esquecesse a fidelidade de Deus, a liderança começa a falar, eu fiz isso, mesmo que não falando, pensando, subentendendo disso, e colocar sua opinião, porque não pode fazer assim, pastor, porque não faz assim, porque o senhor quer fazer assim, ele não, não levantou, nós não disciplamos, não levantamos presbítero, para me viziar, eu não coloquei diáconos, vizia presbítero, não, eu levantei esse presbítero, me ajudar, me cooperar, eu levantei esse diáconos, cooperar presbíteros, então perca a fidelidade de Deus, irmãos, quando nós sabreamos mesmo, pensam de Deus, quando a gente não tinha nada, quando nós enchemos, graças a Deus dentro da nossa vida, quando nossa vida está totalmente, esvaziada, nenhuma coisa, o que a gente tem, todas essas coisas, todas as coisas vêm de Deus, nenhuma coisa de nós, que não vem de Deus, irmãos, essa palavra, não somente eu, não, entendemos tudo isso, todas as coisas, quando você olha, seus filhos, que você que educou, você que fez tudo, mas fundo no coração, a gente sabe que não é nosso esforço, tinha algo mais, que Deus derramou, misericórdia, olha a sua família, olha o seu trabalho, parece que a gente fez tudo, mas não é, a gente sabe, alguém, alguém derramou sua graça, misericórdia, como Coríntios 4,7, fala, leia alguém, Coríntios 4,7, é, mas leia a bolsa alta, rápido, pois quem é, que te faz, sobressair, e que tens tu, que não tenhas recebido, e, se o recebesse, porque te valorias, como se não tivesse recebido, entendeu, apóstolo Paulo, todas essas coisas, que a gente possui, é tudo, recebido, sim, quem que despertou isso também, é o Lutero, Martin Lutero, ele entendeu, isso, sabe quando, quando ele estava fazendo, sua necessidade, é por isso que estou sentando assim, aí lembrou, por chama em alemão, alfodizar, 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 cloaca, isso significa, sobrevágio sanitário, mas, mas isso era certo, quando o homem, fica ordinário mesmo, sobre assento, do vásio sanitário, não importa, não importa, você tem doutorado, não importa, você é grande empresário, você é uma bela dona, mas, quando você precisa, tem que sentar, sobre vásio sanitário, todos nós somos iguais, todas as coisas, que nós temos, vem de Deus, não somente Martin Lutero, entendeu isso, sobre vaso sanitário, é assim que a gente, fica diante de Deus, como nu, foram a mais ordinária, o que é mais importante, na nossa vida, é graça de Deus, quem ensina isso, é somente, evangelho, isso é, pessoa que vive com evangelho, por isso que, apóstolo Paulo, foi chamado, para pregar evangelho, e assim que a igreja, água viva, foi levantado, pregar evangelho, todos os, pedaços, estados, brasileiros, e a América do Sul, hemisfera, sul e norte, toda a terra, aliás, Deus não criou brasileiro, Deus nem criou coreano, Deus nem criou japonês, nem chinês, criou quem? Homem, segundo sua imagem, Deus não criou o Brasil, nem Estados Unidos, Japão, Coreia, China, Filipina, mas Deus criou o seu e a terra, entenda a graça de Deus, só pelo evangelho, oremos, a graça de Deus.